Pessoal, mesmo estando em recesso, eu estou hoje na Assembleia Legislativa e acabei de participar junto com o deputado Cristiano de uma reunião importante junto com familiares dos presos de vários penitenciários, especialmente da Dutra Ladeira, onde houve essa movimentação no final de semana. Participaram também conosco a Defensoria Pública de Minas, a Secretaria de Direitos Humanos, a recém-criada Secretaria dos Presídios de Minas Gerais, representantes da OAB dos Direitos Humanos e também comissão de familiares. Aliás, bastante familiares dos presos que vieram aqui, repito, diversas penitenciárias, especificamente também da Dutra Ladeira. A reunião foi produtiva. Nós tiramos uma comissão que já vai conversar hoje mesmo com o diretor do presídio, levando as preocupações e reivindicações que os presos têm colocado e seus familiares, no sentido de restabelecer o funcionamento adequado após o que ocorreu na Dutra Ladeira e evitar que aconteça em outros locais. Então, nós vamos buscar esse diálogo para que Minas Gerais não aconteça aquilo que vem acontecendo em outros presídios, especialmente no norte do país, que chocou o Brasil como um todo. Essas medidas são medidas que preveem o diálogo, mas evidentemente também a firmeza do funcionamento do próprio presídio para que se tenha o controle dele. Então, essas medidas estão sendo tomadas. Portanto, essa nossa reunião foi um pequeno passo mais importante para construir uma política para encarar esse problema dos presídios em Minas Gerais e também no Brasil. Aliás, no Brasil, as medidas que têm sido anunciadas pelo governo federal são completamente estapafúrdias. São medidas de bravata. Sinceramente, achar que colocar o exército brasileiro dentro dos presídios vai resolver o problema é só um ministro que não entende absolutamente nada sobre o sistema presidiário brasileiro. É claro que presídio no Brasil, preso no Brasil, tem tudo a ver também com a correlação de forças sociais no nosso país. Saiu agora uma pesquisa em que oito pessoas no Brasil recebem mais que cem milhões de outras pessoas mais pobres. Imagina, essa distribuição de renda no Brasil precisa de caminhar também. Isso é óbvio que é assunto também que nós precisamos de ter para repensar a nossa sociedade. Mas em relação aos presídios, é fundamental que esses presos tenham condições agora de estudo, de trabalho, para que eles possam sair da prisão em condições de estar na sociedade desempenhando um papel produtivo para a sociedade brasileira. Então, nós esperamos que esse diálogo possa ajudar em que Minas Gerais não ocorra os fenômenos graves que estão ocorrendo em outros presídios e que a gente contribua para a construção de uma nova visão sobre esta questão dos presídios brasileiros.